Estou a 7h30, dona Elaine, estou atrasadão já, estou atrasadão já, estou atrasadão, atrasadão, dão. Vamos falar com os nossos amigos internautas, vamos lá que nos dão a honra, o prazer e o privilégio de falar conosco. Olha o Renan aí, boa noite Fábio e a todos os amigos internautas, Matão é nosso, não troque dona Elaine, não troque. Porque aí você está vendo o Renan versão 2019, mas eu tenho foto, eu tenho foto. Que está aí, e eu vou mostrar para vocês o Renan versão on hair. Está na equipe, está, está na equipe. Cristina me mandou e eu vou mostrar para vocês o meu amigo Renan. Vamos ver se aparece. Não está aparecendo? Não está aí? Sério? O WhatsApp não está aí? Ele não está aparecendo ali? E lá no de baixo também? Clica na foto, vê se ela amplia, se melhora. Não? É a mesma, é a mesma máquina, não, não tem problema. Renan escapou, hein? Escapou, mas amanhã eu mostro a sua foto. Amanhã eu mostro a sua foto, sem dúvida. Amanhã eu mostro a sua foto, você não me escapa, amigo. Beijo no coração, Renan. Vamos lá, vamos continuar então. Oi, Adriana, menina guerreira, boa noite. Um beijo para você, um beijo para Letícia e para o Matheus também, que estão com você na foto. Beijão, querida. Leila, Paula e Aline, beijo para vocês, muito obrigado. Mistrão, meu querido amigo, boa noite, Fábio e equipe, boa noite, família Hora 1, Matão é Nossa, beijo para você, para Marta, para o Giovanni e Lambejo para a Jade. O Teco, o Teco, e o cachorrão bonito dele, olha lá, tem uma cara de me leva para casa, não tem? Cara de pidão, olha lá, me dá uma feta de comida, vamos lá. Boa noite, Teco. Oi, Lidiane, minha querida, parabéns, seu aniversário, hoje não esquece de compartilhar o nosso jornal para você concorrer, tá bom? Um beijo, querida. Elânia, minha querida, Elânia, o Kevin, a Kemely, o Messias, meus amigos de dobrada, um beijo para vocês, muito obrigado por estarem vendo a gente, é um prazer. Oi, Corina, parabéns, Corina, fazendo aniversário hoje, né? Não esquece de compartilhar o jornal, um beijo, querida, boa noite. Marli Bordinhon, minha querida, boa noite, com o flamboiando ela, beijo. Vera Bianchi, minha querida, boa noite, Fábio, Amanda, Elaine, Viviane, Vera Cim, Vera Pereira, família Mistrão, beijo, Vera. Oi, Eva, tudo bem, minha querida? Eva Calixto, boa noite, Deus te abençoe a todos nós, meu amor, um beijo para você, viu? A mãe do Paulão, é. Carla Lopes, com a foto da Pandora, na tela, boa noite, Fábio, Eliana, Cristina, Maria Cristina, Marli, Vera Lúcia, Dona Elaine, beijo, Anja, e lambejo para Pandora. Eliana, que não falha, fiel Cristina, boa noite, um beijo para você, muito obrigado, minha querida. Oi, Cristina, boa noite, Fábio, Elaine, Amanda, beijo, meus amores, beijo, minha querida, muito obrigado, viu? Fabinho, meu querido, ele é Marcinha, boa noite, beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho. Vera, marcando aí a Carla Lopes, Tereza Pacheco, Maester, Carmen Botelho, Maria Cristina, Eliana Cristina, Lia Serafim, Maria Sampaio, Lurdinha, aumentou o nome aí, ó, beijo para todas. Colocou a Anja lá também, oi, Simone, minha querida, tudo bem com você? Um beijo, boa noite. Fábio, misericórdia, mini rodízio, dá para um batalhão de gente, nossa, uma delícia, amei, obrigado, quinta-feira vamos, eu e Carlão. Ai, sim, é que o Renan ganhou o mini rodízio no sorteio relâmpago de ontem e levou a Cristina hoje lá no restaurante paulista. Hoje foi a Cristina que ganhou no sorteio e ela vai levar o Carlão quinta-feira, mas o mini rodízio é de responsa, né, Cristina, dá gosto, um beijo, querida. Rosângela Brito, como vai você, minha querida, um beijo para você e para o Valmir, obrigado, e ela marcou a Beatriz Silva lá, beijo, querida. Alexandre Toledo, meu querido amigo, boa noite a todos os internautas da família Oraum, você faz parte dessa família, meu irmão, beijo no coração. Vera Fiel, que não falha, Pereira, de todos os dias, nossa querida, boa noite a todos, beijos para você também, muito obrigado, Vera. Cristiano Lima, como é que vai você, irmão, boa noite, grande abraço, um beijo no coração, obrigado por estar vendo a gente também. Bacana, Isabel Marcelino, Isabel e o Laerte lá em Araraquara nos vendo, um beijo, minha querida. Boa noite, amigo Fábio e equipe, beijos. Oi, Marice, saudade de você, minha querida. Boa noite, meu grande amigo Fábio e toda a equipe maravilhosa, Deus ilumine grandemente a todos nós, meu amor. Um beijo para você, a Marice está lá em Itápolis vendo a gente, não é? Oh, que honra, que prazer, eu estava com saudade de mandar um beijo enorme para você. Oi, Tê, como é que eu falo o seu nome, Tê? Eu falo Tê, eu falo Tchaura, eu falo Tchaura, ou não sabe, olhou, como falo, olhou, o seu nome, olhou, não sei. Boa noite para você, meu amor, beijo, mas não sei como é que eu falo o seu nome. Acho que é Tchaura mesmo, né? Tem que mandar áudio, senão não dá, ou escrever separadinho. Como que escreve? Janaína Henrique, oi Janaína, boa noite, querida, muito obrigado por estar vendo a gente, um beijo para você, viu? Muito obrigado. Marice, Fábio, minha filha fez aniversário dia 1º de novembro. Cristiano e Simeone, vamos colocá-la no sorteio, pode deixar, Marice. Um beijo para você. Oi, Sisi, um beijo, querida, que prazer, sempre conosco aqui, né? Beijão para você. Cléa Lima, tudo bem, Cléa? Um beijo, boa noite, minha querida. Muito obrigado, viu? Fábio, por que não tem mais o programa Consciência Negra com o Cucão? O homem está ocupado, velho, o homem está ocupado, estamos trabalhando para terça-feira ter. É o programa negro em ação, tá bom? Mas eu entendi sua pergunta, mas terça-feira, se Deus quiser, tem de novo. O homem está ocupado. Verdade, por que, o que aconteceu? O homem está ocupado. Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, terça-feira tem. Alessandra, minha querida, boa noite, Fábio, toda a equipe, todos os internautas. Beijo para você, para o Genequine e toda a turma aí do Altas Horas, tá bom? Beijo. Maria Guimarães, minha querida, lá de dobrada, boa noite. Um beijo para você, muito obrigado por estar vendo a gente. Que bacana. Ah, está aí a foto. Não consegui colocar, mas está aí a foto. Esse é o Renan. Olha lá, esse é o Renan. Poxa vida, hein? Ei, você se lembra da minha voz? Ah, um beijo para você. Olha, bateu um churrasco firme hoje lá no mini rodízio no restaurante. Eles chamam de mini, né, Renan? Eles chamam de mini rodízio. É um espetáculo. Um beijo no coração, querida. Figura, figuraça, gente boa toda a vida. Colocou para nós aí a foto. Valeu, querido. Gostei muito. Tem mais? Ah, está. É, o Facebook e o dia de nós. Mas você viu que faz tempo que não dá problema, né? Nós estamos correndo o trecho. Vamos lá. A Vera está falando aqui que vai... Cristina, boa noite, Carla. Beijos. A Vera está falando aqui que amanhã às 7 horas ela vai lá para o médico ver o negócio ortopedista. Se Deus quiser, Vera, amanhã vai dar certo. Versão 1999, né, Renan? Nossa, faz 20 anos já, hein? Bom, se faz 20 anos você está assim, você devia ter uns 5 aninhos nessa foto. Ó, fui bem agora, hein? Boa noite a todos, estamos juntos. Oi, Lia, um beijo para você, querida. Obrigado, viu? Renan aí. Você que passou a foto, está vendo? Vera Bianca, você passou no médico? Aí a Vera respondeu que amanhã às 7 da manhã, não é isso? Já vi o comentário aqui no meu retorno. Boa noite, Sebastiana Santos, um beijo, querida. Muito obrigado por estar vendo a gente, viu? Ó, esse já não apareceu para mim aqui. Ainda bem que apareceu lá. Cleusa também não apareceu no meu retorno. Cleusa, um beijão para você, boa noite, querida. Muito obrigado, viu? Carla, eu vou amanhã às 7 horas, espero que o médico não me abandona. Avisa a nós. Se eu abandonar, que nós fazemos um escândalo aqui. Amanhã às 7 da manhã. Assiste nós lá no posto, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Sempre coloco seu nome nas minhas orações. Beijos, que bom. Põe o meu também, ganja. Pelo amor de Deus, está precisado. Amém, querida. Chique. Aí, ó. Ó, tem essa foto. Eu tinha uns 13 a 15 anos no máximo. Fala um tempinho já, irmão. Tinha cabelo, estou vendo. Eu não falei nada. Eu não fiz o bullying. Eu não fiz o bullying. Tem o comentário de um querido amigo meu lá de... Ah, eu vou falar aqui. Tem o comentário de um amigo meu lá em Portugal, que está 4 horas na frente, ou 5 horas na frente. Então, agora são... Deixa eu ver que horas são aqui. Agora são 20 para as 8. Lá, então, é 20 para meia-noite, ou 20 para uma já. E o homem me aparece com nudes. Aqui. E está frio aí, irmão. Um beijo. Silvano Lima está vendo a gente lá em Cascais, em Portugal. Valeu, irmão. Um beijo enorme para você. Obrigado, viu? Por estar vendo a gente aí. Grande Silvano Lima. Vou fazer uma visita para você o ano que vem, se Deus quiser. Diegão Ferrante. Boa noite, Fábio. Indo para o serviço. Que Deus nos abençoe a todos nós. Se Deus quiser, irmão. Um beijo no seu coração, da sua família linda, viu? Obrigado. Amanhã não vai ter pão, hein? Depois do mini rodízio que vocês foram hoje, amigo. Amanhã esquece de comer pão. Amanhã é só escovar o dente. Coloca sim, pode deixar. Obrigado, Anja. Beijo para vocês, gente. Para vocês, embora que vem aí. Andorinha com o Mió do Brasil. Tem mais um? Bom, tomara que nós não tenhamos pulado nenhum. Bom, no meu retorno aqui não tem. Gente, a gente se fala amanhã, 8 horas da manhã, se Deus quiser. Vem aí, Andorinha com o Mió do Brasil, às 20 horas. Beijo. Não posso. Se você quiser comentar, põe. A gente não vai embora de jeito nenhum. Boa noite. Fica com Deus. Ô, Maria Cacciatore. Tem que falar com sotaque para ficar bonito. Cacciatore. Boa noite. Fica com Deus. Todos nós, meu amor. Beijo, Maria. Agora vai embora? Tem mais uma. Já tem passaporte? Vem. Vem que aqui tu tem lugar. Passaporte está na mão, irmão. Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer uma visita para você aí em Portugal. Se Deus quiser. Deus quiser. Em Cascais. Vamos conhecer essa terra aí. De preferência no frio. Ainda. Que é para... Ficar batendo as queixas. Beijo no coração. Silvano. Beijo no coração. Querido amigo. Gente, vem aí. Mió do Brasil. Tchau. Jornal Hora 1. Oferecimento. Casa da Bateria.